Cantor, compositor, ator e multi-instrumentista, Luiz Rocha é um artista que permite que sua sensibilidade aflore por onde ele passa. Luiz é ator no Grupo Galpão, faz parte da banda Todos os Caetanos do Mundo e trabalha compondo trilhas sonoras para teatro, cinema e dança. Além disso, tem uma carreira solo com suas canções autorais. No show, ele mostra o repertório do disco Ar, que é o álbum de estreia desse homem universal chamado Luiz Rocha. Com vocês! Com vontade que deu Quando te vi mexendo no cabelo Era saber seu nome E por que não estava lá Antes, antes de eu te ver Porque depois que eu te vi Não soube mais o que dizer E te deixei seguir Com vontade que deu Quando vi suas fotografias E aí sim E aí sim Quasei seu nome Era poder ver Além do quadro Do que eu sei de você Porque depois que eu te conheci Não soube mais o que fazer E nem mentir Vontade 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 que dá De entrar na sua história Além do mar Além da memória Por onde andei De onde eu vim Pra onde vai Pra onde a gente vai Por onde a gente pode ir Vontade Vontade que dá De entrar na sua história De entrar na sua história Além do mar Além da memória Por onde andei De onde eu vim Pra onde vai Pra onde a gente vai Por onde a gente pode ir Vontade Vontade De onde eu vim Eu vi suas fotografias E aí sim Guardei seu nome inteiro Era poder ver Além do quadro E o que eu sei de você Do que depois que eu te conhecer Não soube mais o que fazer E nem mentir Vontade, vontade que dá De entrar nessa história Além do mar, além da memória Por onde andei, de onde eu vim Pra onde vai, pra onde a gente vai Por onde a gente pode ir Vontade, vontade que dá De entrar nessa história Além do mar, além da memória Por onde andei, de onde eu vim Pra onde vai, pra onde a gente vai Por onde a gente pode ir Vontade Eu comecei na música na infância Antes até de começar a tocar um instrumento Eu já gostava muito de música Sempre gostei, sempre achei que Que eu ia ser músico Eu brincava de rádio Eu tinha uma rádio na infância A rádio chamava Pira Sununga Tocava o sucesso da rádio A minha brincadeira de uma infância Era brincar de rádio Então eu ouvi muito rádio E paralelo a isso, eu sempre gostei muito de teatro Eu comecei a gostar de música e de teatro Antes de saber o que era música e o que era teatro Gostava dessas coisas e fazia na escola Mas não sabia bem ao certo o que era aquilo Na verdade Mas sempre fiz Sempre brinquei de fazer Eu comecei a trabalhar com música profissionalmente Junto com teatro Ao mesmo tempo que eu comecei a fazer um curso de teatro Foi quando eu comecei a tocar na noite E comecei a compor E me profissionalizei como músico e como ator Ao mesmo tempo Quando em 2003 eu estreei aqui em Belo Horizonte Um musical que se chamava Chico Rosa Que era o mágico encontro entre Chico Buarque e Noel Rosa Então tudo andou meio junto E eu sou um compositor de canções Eu faço trilha para teatro Para cinema, para comercial Para dança Sou ator profissional e tento No meio dessa confusão de coisas Dar conta de me expressar Um esbarrando no outro o tempo inteiro Meu ouro eu não posso te dar Meu ouro eu não posso te dar Os dias minhas fotográficas Assim de mãos vazias Calado Como quem lida pela cidade sozinho dentro de casa É preciso um violão e uma voz A minha voz A minha voz É tudo que eu tenho pra te dar É tudo que eu tenho pra te dar E não é tudo É tudo que eu tenho pra te dar E não é tudo É tudo que eu tenho pra te dar E não é tudo que eu tenho pra te dar E não é tudo que eu tenho pra te dar E não é tudo que eu tenho pra te dar Meu violão Meu violão A minha voz É tudo que eu tenho pra te dar É tudo que eu tenho pra te dar E não é amor É tudo que eu tenho pra citar É tudo que eu tenho pra citar E não é amor É tudo que eu tenho pra citar E não é amor É tudo que eu tenho pra citar E não é amor Mais um pouco que te dou Eu me dou sem lhe cobrar Meu violão A minha voz Rádio foi a coisa que eu mais ouvi na vida Quando eu ainda não tinha começado a tocar nem nada Rádio e televisão Eu nasci em 80 Pelo menos a minha família Uma família muito simples A gente tinha esse hábito mesmo Ouvir o rádio e assistir TV Sempre me interessei por música de cinema Música de filme Meu pai ouvia muita música caipira Então acaba que você começa a ouvir Um marcabouço enorme de músicas Que eles chamam de regional Mas que na época eram as músicas que tocavam no rádio O sucesso era esse, era ouvir As duplas sertanejas Uma coisa que me influenciou muito Embora eu possa dizer que tenha sido os artistas Pode ser o Caetano, pode ser o Hal Seixas Uma coisa que te ouvia muito O rock 80, coisas de fora Mas eu comecei a tocar violão Porque eu queria compor Só que eu não sabia tocar violão Então eu aprendi dois, três acordes E fiz a minha primeira música Para poder treinar aqueles acordes Eu acho que a coisa que mais me formou Além de Caetano, de Gil, de Beatles De todo o Led Zeppelin Essas coisas todas Era poder pegar as revistinhas E ficar ali tentando decifrar aquelas Aquelas cifras indecifráveis Música Música Ela não pensa Ela não quer pensar Ela se deixa levar Ela quer conquistar o mundo Música Ela não pensa Ela não quer pensar Ela não quer pensar Ela se deixa levar Ela quer conquistar o mundo Música A mãe que nasce do outro lado da cidade Os pés paralelos As mãos no chão A bailarina A bailarina A borboleta Espalhada no ar Torta e meio estranho O ano que termina Ela não pensa Ela não quer pensar Ela não quer pensar Ela se deixa levar Ela quer Ela quer conquistar o mundo Ela quer conquistar o mundo Música A mãe que nasce do outro lado da cidade A mãe que nasce do outro lado da cidade Os pés paralelos As mãos no chão A bailarina A borboleta Ela está espalhada Espalhada no ar Torta e meio estranho O ano que termina Ela não pensa Ela não quer pensar Ela não quer pensar Ela se deixa levar Ela quer conquistar o mundo Ela é a evidência Ela é a evidência Ela é e a evidência Ela é a evidência Quero ver, vai lá. Quero ver, vai lá. O disco A eu gravei por um descuido meu, assim. Como eu sempre trabalhei fazendo trilhas e tendo um home studio em casa, você começa a registrar as músicas ali, né? E eu tinha quatro músicas gravadas com uma banda, que era o Felipe Guerra, o Tuca Starlin e a Larissa Horta, e não lancei. Ficou guardado aqui. E tinha outras canções que viraram videoclipe, no caso de cigarro e pressa, mas que não tinham casa pra morar, não tinham um disco pra viver. E aí eu fiquei com uma ideia de fazer um EP, um EP de três músicas. Conversei com o César Lacerda, que é um grande compositor do Kid Belo Horizonte, um amigo maravilhoso, que participou do show. Tem uma parceria nossa no disco, inclusive. Ele falou assim, não, não faz um EP com três músicas, faz com quatro. Aí eu fiz a quarta música, gravei a quarta música. Ele falou assim, não, faz mais uma. Aí na quinta ele falou assim, não, agora faz o disco. Eu juntei essas canções e fiz o disco, o ar. O show da música independente são as canções do disco ar. Tem uma parceria inédita minha e do César, que se chama Olhos. Botei umas coisas, botei Come Together, que é uma música dos Beatles que eu adoro. E era uma delícia pra poder também trazer os músicos que tocaram comigo, né? Que é o Thiago Braga, o Felipe Guerra e o Adriano Goyatá. Basicamente foi isso. Guarda seus cabelos Eu abri os dedos E deixar tudo bagunçado E quando você dorme Eu abro a porta e saio E quando você dorme Vou passar pela sala De volta pra minha casa Por um caminho seguro Uma forma de te ter Vou passar pela sala De volta pra minha casa Eu ando tropeçando nas coisas Você nem percebe Você nem percebe Você nem percebe Você não está aqui Eu danço Eu danço Eu não faço planos E quando você dorme Enquanto você dorme Sigo procuro Sigo procurando um lugar seguro pra bolsa microorganismos Oh, 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 oh O que me faz de pé andar asas O que me faz voar é o que é você Enquanto você dorme, eu velejo Gastando as noites que vivemos sem dormir Por favor, não durma Pra sempre, por favor, não durma Pra sempre, por favor, não durma Pra sempre, por favor, não durma Amém. Eu tenho uma banda, que é a Todos os Caetanos do Mundo, junto com a Júlia Branco. A banda que eu montei para o Música Independente foi basicamente a cozinha do Todos os Caetanos, Tiago Braga, Adriano Goyatá, inclusive no show eu convido a Júlia Branco e o Alexandre De Sena, que era da banda na época, e a gente faz todos os Caetanos ali. É uma família, uma família japonesa, greco-italiana. A gente é muito unido, né? E é um trabalho que a gente começou fazendo releitura, brincando com a ideia da obra do Caetano Veloso, as nossas influências também do cinema, do teatro. E o projeto virou uma banda. Essa banda tem cinco anos. A gente fez cinco anos. Tocamos em vários lugares com muita gente bacana. E a gente acabou de gravar, vai sair em maio de 2015, o primeiro disco da Todos os Caetanos do Mundo, só com músicas nossas, produzido pelo Chico Neves, que é um produtor maravilhoso, produziu muita coisa bacana, tem participações especialíssimas, muita coisa legal e é isso. Eu ediyorum com você, eu pensarei com você, Mas você, sem mim, você vai Eu rêve de você, eu penso em você Mas você, sem mim, você vai Por ou por? Eu sou a filha de minha mãe sem escolha Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Eu sou a filha de minha mãe lá em cima Legenda por Sônia Ruberti